Pela frequência virtual apresentaremos uma entrevista com o pesquisador e produtor de filmes Magro Borim, referente ao filme Os Carreteiros de São Gabriel, o último reduto de carreteiros do Brasil, 17 de dezembro de 2018. Cláudio Coimbra, é um prazer muito receber a tua visita aqui e falamos um pouco dos carreteiros de São Gabriel, o último reduto dos carreteiros. Porque eu estava indo em direção a Tiaraju e encontrei os carreteiros aqui de São Gabriel, num acampamento. Aí eu parei o carro e fui lá conversar com os carreteiros. E conversa vai, conversa vem, eu comecei a fazer uma reportagem, uma entrevista com os carreteiros de São Gabriel sobre a vida deles. Que eles passam muito trabalho em vir lá de fora, de Vista Alegre, Lagões, Pau Fincado, para vir na cidade para vender batata doce, melancia, às vezes porco, às vezes galinha. Então eu achei muito interessante e fiz essa reportagem entre fotos e vídeos. E aí começou, eu comecei a divulgar, na época era fita cassetes, fitas cassete. Aí eu fiz aquelas fitas cassetes e mandava para a televisão, mandei para a Globo, mandei para vários emissores de televisão. Então, dali a pouco, começou a vir repórteres da Globo, do Fantástico, da TVE, da TV Pampa. Aí, um dia, recebi a visita de Caco Barcelos, da Globo News Internacional, que ele estava na França e veio para fazer uma reportagem sobre os carreteiros. Me procurou e eu levei o Caco Barcelos até a localidade de Vista Alegre, Lagões. Lá, o Caco Barcelos conheceu a vida e o cotidiano dos carreteiros. Aí fiz uma matéria muito bonita que saiu na Globo News Internacional. E depois, vários outros repórteres tiveram, é o país, é o mundo, jornal de outros países, aonde também veio um senhor, também o nome de Carlos, veio do Rio de Janeiro, para fazer uma reportagem na revista da American Warwick, que sairia em todos os aviões da Warwick, no Brasil e fora do Brasil. A revista contou com quatro páginas de notícias sobre carreteiros. Aí, depois, saiu na Folha de São Paulo, Diário de São Paulo também. Então, foi muito divulgado. Eu tentei divulgar muito os carreteiros no mundo todo. Ali, daquilo tudo, Cláudio, eu tive uma ideia de fazer o filme Os Carreteiros de São Gabriel, o último reduto dos carreteiros. Porque eu vi que os carreteiros de São Gabriel eram os únicos no Brasil, no mundo, que não teria carretas, mas não igual aqui. Puxar da Bois e fazer aquele trajeto do interior até a cidade de São Gabriel para vender os seus produtos. Então, eu resolvi fazer o filme. E o filme, eu fiz o filme. E, na época, o filme ficou muito bom. Saiu nas reportagens e tudo, até o Caco Marcelos falou do filme. Mas não deu certo. O filme não deu para vender. Ninguém queria o filme. Aí, eu resolvi pegar as fitas cassete e dar para as locadoras. Na época, só tinha videocassete. Dei para as locadoras e... Dei. E, com essa reportagem do Caco Marcelo e várias outras reportagens que saíram em revistas internacionais, aí começou a vir aquele minuto de fama. Aí, tudo que era noticiário, de televisão, como no Brasil, internacional, divulgaram os carreteiros. Aí, o filme começou a ter uma história. O filme começou a ser sucesso. Aí, os filmes que estavam nas locadoras começaram a bombar, assim. Todo mundo queria conhecer o filme dos carreteiros. Aí, ficou sucesso. Então, é essa história que eu estou contando. Só funcionavam as locadoras com fita cassete. A primeira reportagem que saiu na Globo News, não tinha... Não pegava a Globo News aqui na cidade de São Gabriel. Eu tive que assistir em Santa Maria. Foi assistir em Santa Maria e fiz a gravação do que saiu na TV Globo News. Aí, eu peguei essa reportagem e comecei a divulgar. Nisso, a RBS Santa Maria colocou a reportagem. Aí, o Fantástico também colocou, era nove e pouco da noite, no Fantástico saiu a vida, o filme dos carreteiros. Aí, sim, aí foi sucesso, Cláudio. Aí, todo mundo perguntava. Eu comecei a vender os filmes. Foi uma, assim, foi um momento de fama incrível. Foi muito bom, foi muito gratificante. Porque eu, naquele momento que eu fiz o trabalho, que não tinha sido reconhecido, um trabalho, assim, que eu levei anos, indo lá no interior do município, acompanhando eles para fazer a filmagem. Então, foi gasto bastante. E não teve, não teve, não tinha lucro, nada. E, dali a pouco, ele estoura. Ele começa a sair nas locadoras. Mas, comecei a mandar fazer mais fitas cassete, que foi feito em São Paulo. Nasci de vídeo em São Paulo. Era catalogado. Eu tive que fazer, fazer um... Tive que me afiliar, assine vídeo, como um produtor de filme, para poder a fita ser... Direitos estourais. Porque, senão, não poderia botar. Naquilo, fiz tudo isso. Porque aí, começou a sair em várias cidades. O filme também. Ele começou a ser procurado em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, foi, assim, um sucesso impressionante. Então, foi uma coisa muito gratificante para mim. Pelo conhecimento que eu tinha feito o filme. E pelo desgaste também. Aquilo me valorizou bastante. Tipo, a vinda do Caco Barcelos. Ele foi visto em São Paulo, o filme. E o Caco Barcelos viu e olhou assim. Mas, ele é muito educado. Mas, tem São Gabriel, tem os carreteiros. Eu vou lá entrevistar esse rapaz. Ele é gaúcho. Ele é gaúcho. Então, acho que pegou o íntimo dele, assim, que ele é gaúcho. Ele é uma pessoa muito querida. Uma pessoa... Um gaúcho, sabe? Ele viu aquela coisa, assim, talvez das raízes gaúchas. Então, vamos lá entrevistar o rapaz esse. Mas, interessante, Carlos... Cláudio, desculpe. Cláudio, o interessante de toda essa história... Tem muitas histórias para contar. O interessante que eu fico na memória de muitos momentos... Tinha momentos muito assim, ó... Que tu recebia telefone de... Te me emocionei um pouco. Aí, recebia telefonema de várias emissoras de televisão. Desculpe. Me emocionei um pouco. Várias emissoras me telefonando. O senhor é o Borim. Nós queremos... Esse filme do senhor mandava. Mandei para Paris, para Londres. Não tem lugares que eu não mandei. Interessante que veio... Apareceu dois senhores aqui. Del Mundo... O jornal é o Mundo, é o país da França. Chegaram e me procuraram. E eu não entendia muito o espanhol deles. Era o mais espanhol, bem espanhol mesmo. Aí, abravamos um pouco com ele, assim, que eles queriam dar os carreteiros. Levei lá fora. E, mostrando, fizeram uma reportagem muito bonita. Eles vieram através da Argentina. Num carrinho da Argentina. Que eu achei fantástico. Eles virem de lá, da Espanha, através da Argentina, para ver aqui em São Gabriel. Para falar dos carreteiros. Que tinham visto... Mais uma vez. Tinha visto... Na Globo News. Desculpa, não. Viram na Globo News e se... Viram emocionaram e vieram até São Gabriel para fazer essa matéria. Bom, aí fomos lá fora tudo. O carro até estragou deles lá fora. O carro estragou lá. Aí a gente arrumou até uns boi para puxar o carro. Estava chovendo. Então, há histórias que eu fico na mente. Que são as histórias, assim, ó. Para contar, Cláudio, muitas histórias. Outra... Aí foram para lá, fizeram a reportagem. Saiu essa reportagem em vários dos jornais. Outro senhor chegou... De uma outra revista, que eu não me lembro de onde. Uma revista muito importante. Que ainda tem essa revista. Não sei que país lá. Da Arábia Saudita, por lá. E em Árabe, tudo assim, feito esse trabalho bonito. Então, muita emoção, assim, que me toca um pouco, Cláudio. Porque foi assim, ó. De uma hora para outra, criou sucesso. Mas, ao mesmo tempo, Cláudio, tinha uma coisa, São Gabriel, assim, que eu levei muita decepção, um pouco. Quando eu fiz o filme, Cláudio, eu até hoje não falo, mas, às vezes, enquanto é bom falar. Ah, eu saiu no jornal aqui, São Gabriel, uma carreta. Eu vou te mostrar depois. Uma carreta, eu puxando a carreta. Eu puxando a carreta. E na reportagem aparecia... Esse italiano, que é eu, esse alemãozinho italiano, muito legal tudo. Mas, São Gabriel não é para carreta. Isso aí, eles vêm na estrada, estragando a cidade. Assim, baixou muito aquela reportagem. Aí, depois, na rádio, seguido naquela... Falava assim, ah, os carreteiros, não sei o quê. Eu tinha que ir lá brigar. Brigar para defender, que eu dizia. Não, eles vêm lá do interior do município para trazer as suas quitandas. Então, eu lutava, brigava para os carreteiros. Ajudava também um pouco eles. Um dia, Cláudio, eu estava indo para a Vista Alegre, nas pontes aqui dos lagões, aqui perto. Um carreteiro estava com a sua carreta atolado. Estava lá, magrinho. A chuva tinha pegado de monte nele. Ele estava, assim, mal lá. Eu cheguei, assim, e falei com ele. Olha, a gente não tem, Cláudio, não tem como posar na beira das estradas que a gente leva três dias para chegar na cidade. Vem três dias a seis dias para chegar na cidade. Leva, assim, aquele percurso. Porque vem vindo, vem parando. E a gente para. E a gente, por exemplo, quando a carreta está cheia de batatas, a gente não pode dormir dentro da carreta. Tem que dormir debaixo da carreta. Então, aí, se está esse temporal, a gente não pode. Eu estou molhadinho. Aí, eu arrumei com um senhor, ali perto, que ele arrumou um galpão para o carreteiro posar. Então, a partir dali, eu vi que as pessoas se comoveram muito e aí começaram a ajudar os carreteiros. Quando tinha lugares lá, que eles ajudavam nos galpões. Aí, com o tempo, a prefeitura fez uns galpãozinhos para eles pararem. Aí, melhorou bastante. Então, melhorou muito. Outra coisa, Cláudio, assim, ó. Essa vida dos carreteiros é muito difícil. Aí, com o tempo, começou a ficar muito caro o transporte. Para vir lá, de lá de fora, até a cidade de carreta, levar três dias. Três dias para ficar na cidade, para vender os produtos. É raro. Então, aí, não deu muito certo, Cláudio. Assim, ó. Por quê? É muito trabalhoso. Porque de carro, tu leva duas horas e de carreta três dias. Aí, foi terminando um pouco. Não tendo apoio um pouco da comunidade. Não tendo muito apoio, porque podia pegar o produto deles e fazer uma feira. Não, não tivemos apoio nunca. Aí, foi que está terminando os carreteiros em São Gabriel. Uma pena, Cláudio. Hoje, não se vê quase nenhum carreteiro. E aí, foi que está terminando.